Como faço em todos os anos, eu coleto os sementes aqui do meu quintal de frutas e planto ali na bacia do Ribeirão Cafezal em comemoração do dia da árvore e do início da primavera. A seguir as imagens. Este ano só o meu pé de cereja do Rio Grande produziu, o pé de uvaia por enquanto nada, jabuticaba temos. E aqui eu estou coletando, né Beethoven, aqui eu estou coletando cereja do Rio Grande. Elas caíram no chão depois da chuva. E agora nós estamos coletando aqui para plantarmos ali na mata ciliar da bacia do Cafezal ali, ali perto da represa, da antiga represa do Engazinho. Vamos levar também sementes de jabuticaba. Você vai junto, Beethoven, plantar? Vai? Então tá bom, você vai junto. Então vamos, pega essa cola lá, a enxada e vamos embora. Pessoal, agora vamos até ali no Ribeirão Cafezal, a pé, plantar essas sementes aqui. Me acompanhem nessa aventura. Olhem só no caminho do plantio de sementes, olhem só que bela paisagem. Uma cibipiruna carregada de flor, dando os primeiros, dando o primeiro sinal da primavera, né? Soltando flor. E aqui o caminho. O alemão disse que é por aqui. Estamos indo plantar sementes de frutíferas do Rio Grande, cereja do Rio Grande. Mais uma paradinha para colher agora amoras. Olhem só, olhem só que lindas. Que delícia! Que delícia! Agora estamos passando ao lado de uma construção antiga, engolida pela floresta, aqui no norte do Paraná. Digo, aqui em Rolândia Norte do Paraná. Vamos lá para explorar para vocês. Pensando bem, vamos deixar para outro dia. O assunto hoje não é casa abandonada. O assunto hoje é plantio. Olhem só que lugar interessante para uma exploração dos caçadores de lendas. Vou deixar para um outro dia. Hoje tenho que plantar essas sementes aqui. Aqui, em Rolândia Norte do Paraná. O alemão disse que é por aqui. Encontrei aqui, do lado desta floresta, estas vagens com sementes de flamboyans. Igual daquela música do Roberto Carlos. Meu flamboyan na primavera, que bonito que ele era. E agora, então, eu resolvi coletar sementes. Aqui estão as sementes do flamboyan. Ela está guardada dentro desta caixinha. Está vendo aqui? Só por Deus, né, gente? Só Deus que poderia imaginar guardar essas sementes de flamboyan dentro desta caixinha aqui. E elas são duríssimas. Elas aguentam no meio ambiente até dois ou três anos. Até que um dia, por qualquer motivo, ela fique enterrada debaixo da terra. Aí ela nasce. Então, esta semente é muito dura. Da mesma forma que o guapuruvu. Ok? Então, vamos coletar essas sementes e plantarmos juntos. Junto com as sementes de cereja do Rio Grande e jabuticaba. Vamos lá, então. Guardar aqui dentro. Aqui, neste pasto, encontramos essas flores de capixingui. Quando eu era criança, eu com meus irmãos, primos e primas, a gente brincava. Tipo, que éramos heróis, reis, tinha rei, guerreiro, princesa, rainha. E a gente coletava essas flores e falávamos, ensiamos um caixote, né? E falávamos que era ouro. Eu cheguei a brincar com as minhas filhas, né? E elas acreditavam. Oh, pai, caixote cheio de ouro. E aí a gente coroava a rainha com banho de ouro. No caso, flores de capixingui. Isso me remete à infância. Aqui do meu lado esquerdo, um bosque. Um bosque Dona Martinha. Vocês podem não acreditar, mas a maioria dessas árvores aqui foram plantadas por mim, pelo Paulo Augusto Farina e o Pedrinho. O antigo presidente aqui do bairro. Mas hoje se encontra totalmente abandonado. Nunca mais foi feito nada aqui para transformar isso num lago assim, onde a população possa passar uma tarde sentado num banco de concreto ou de madeira. Nada foi feito. Nós plantamos as árvores, mas a prefeitura nunca mais fez nada aqui. Nada, nada. Lamentável. Agora, já mais próximo do lago São... do lago Engazinho, dois pés de Guapuruvú, conhecidos também como ficheiras, e uma primavera. Já que o assunto é primavera, o plantio é em comemoração da primavera, mais flores aqui pelo caminho. aqui, um pé de Aralcária. Queremos mandar um abraço especial para o doutor Alberto José Ludovico, muito digno juiz da vara criminal de Rolândia. Fiquei sabendo que ele, de vez em quando, assiste alguns dos nossos vídeos. motivo pelo qual nos enche de orgulho, ficamos muito lisonjeados e felizes. Um abraço, doutor Alberto José Ludovico. O alemão disse que é por ali, mas eu queria falar para vocês que aqui nós temos duas castanheiras portuguesas com mais de 80 anos de idade. Elas foram plantadas pelo suíço, de saudosa memória, avô do Adrian, da pousada Marabu. Desde que eu era criancinha que essas castanheiras estão aqui, e elas continuam produzindo. Por aqui, o alemão diz que é por aqui. Vamos lá então. Canal Farina, o maior canal do YouTube de Rolândia, com 107 mil inscritos a serviço da população de Rolândia e do norte do Paraná. O canal Farina começou em 2007 e acabou ficando conhecido após aquela reportagem no programa Estúdio C, da Daiane Fortini, da Rede Globo de Curitiba. Onde ficamos conhecidos não só em Rolândia, como em todo o Paraná. Agradecemos muito ao programa Estúdio C, a RPC e a Rede Globo por darem esse destaque aqui ao canal Farina. Que na época protagonizou o episódio Caçador de Lendas. Assista lá no site do programa Estúdio C. Toda criança gosta de andar sobre as pontes para verem os rios. Eu não sou criança, não, já sou um senhor de 63 anos. Mas continuo gostando de andar sobre pontes, olhar os rios, principalmente este. Esse aqui é o Ribeirão Marabu, afluente do Cafezal, que nasce ali no lago São Fernando. Água limpinha, tá vendo, gente? Pode ter certeza que nesse rio ainda tem peixes. Por enquanto, pedimos a Deus e a população de Rolândia, autoridades, que assim o preservem. Sábado lindo, maravilhoso, para plantar sementes. E estamos indo ali, ó. O alemão diz que é por ali, né alemão? Vamos lá. Desculpem, são tantas paradas antes do início do plantio, mas a minha Rolândia, o meu norte do Paraná, é tão lindo que eu não me canso de enaltecer suas paisagens, suas flores, sua terra, seus rios, suas árvores, seus pássaros. Desculpem lá, tem um passarinho cantando, ó. Sem fim. E aqui nós temos essa flor aqui, ela é endêmica de regiões de brejo, pântanos. Muito linda, não é verdade? Flores lindas como essa, você só encontra aqui no canal José Carlos Farina do YouTube. Um abraço para o prefeito Luiz Franciscone, para o vereador João Artigo e para quem mais? Para o promotor Dr. Hideraldo. Depois eu mando mais abraço, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Esta estrada, depois daquelas chuvas de janeiro de 2016, ela ficou totalmente arrebentada, destruída. E eu fiquei muito triste, porque eu sempre plantei árvores aqui, né? Nas margens aqui dessa estradinha, fiquei muito triste. E aí eu fiquei pensando na época, quando será que vai voltar a ser bonita como era? Olhem só, gente, ela voltou a ficar bonita como era. Essa é a nossa estradinha aqui, da pousada Marabu. Olha, uma propaganda gratuita aqui do meu amigo Adrian Schwarzenegger. Se você estiver pensando em passar um final de semana, num chalé suíço, café da manhã, lindo, gostoso, almoço, vegano. Aqui eles não comem carne, gente. Se você quiser comer carne, tem que trazer de casa. Aí você pode se hospedar aqui na pousada Marabu. O telefone você encontra no site. Pousada Marabu, digite lá, pousada Marabu. Aqui uma araucária. Uma jovem araucária. Aqui, próximo da onde eu estou indo, existe uma pista de motocross. Depois, se der tempo, eu vou passar lá para filmar uns porra louca que dão saltos aqui até de 20 metros de altura. Vamos ver se hoje eles saltam para nós. Cheguei. Quer dizer, chegamos. Vocês chegaram junto comigo. O lugar que eu venho já há vários anos, acredito que há uns 10 anos, é essa mata aqui. Bem próximo da mata, da pousada Marabu. Então, eu vou entrar aqui no meio da floresta, assustadora. Tirem as crianças da sala e vou plantar algum, vou plantar essas sementes aqui. Ok? Então, vamos lá, hein? Estamos chegando. Mais motoqueiros chegando. E agora um carro também. Oi! Agora estamos descendo. Cuidado, Farina. Choveu ontem, está tudo molhado, liso. Você vai cair. Então, aqui nós vamos escolher alguns lugares para o plantio. Aqui mesmo eu vou fazer a primeira cova. Aguardem mais alguns segundos. Olhem só. Do lado dessa mudinha de palmito jussara, que acredito que foi plantado por mim em anos anteriores, fizemos aqui uma cova, onde vamos depositar sementes. Não precisa tirar da polpa, porque aqui tem uma jabuticaba também. Porque, desculpa, sementes, vamos começar do zero. Vamos plantar aqui então sementes de cereza do Rio Grande. Não precisa tirar da polpa, porque ela vai apodecer e com certeza germinar e produzir uma linda árvore. Essas folhas que você vê aqui chamam serrapilheira. A decomposição dessas folhas, com a decomposição dessas folhas, você tem o melhor adubo da natureza, formado da serrapilheira. Pronto. Pedimos a Deus que... Está bem aqui, olha. Pedimos a Deus que abençoe esse plantio, que essas sementes possam germinar a maioria delas e propiciar alimento para os pássaros, animais, para os seres humanos. E vamos continuar o plantio aqui, gente. Aqui, no Norte, Rolândia Norte do Paraná. O alemão diz que é tudo por aqui. Pronto. Já plantamos todas as sementes que trouxemos. Pedimos a Deus que abençoe esse plantio, que possam nascer centenas de frutíferas, cereza do Rio Grande e jabuticabeiras. E todo ano a gente vem, o ano que vem, se Deus der vida e saúde, vamos voltar. Se alguém quiser me acompanhar o ano que vem, é sempre no dia 21, 22 de setembro, bem no início da primavera. Aqui é um ambiente muito gostoso, um ar puríssimo. O rio é preservado, água limpa. Esse rio aqui abastece Londrina com água potável. Então, mandamos abraço aí para o Eduardo Pinetti, de Rolândia, Douglas Mesuraro, de Apucarana, Toinha, do Rio Grande do Norte, Dona Abigail, Queiroz, de São Paulo. E são tantos que eu acabo esquecendo, gente, eu tenho que marcar. Um abraço, Sérgio Pérez, Lucas Gaúcho, Douglas Constantin, Marcos, Rony, da TV Pardal, Caçadores do Sul, Caçadores de Lenda do Sul, Alemão, e acompanhem, assistam os outros canais, os outros vídeos do canal. Olhem só, pessoal, para que ninguém duvide que eu ando plantando mesmo frutas aqui, essas duas mudinhas aqui, são de uvaia, uma fruta muito deliciosa que eu tenho lá em casa. Ela é nativa do sul do Brasil, de Minas até o Rio Grande do Sul. É uma planta nativa, uma fruta muito deliciosa. E aqui, eu plantei há alguns anos, e encontrei aqui, duas mudas, uma, não, três mudas. esses paus aqui, tijolos, eu coloquei agora, pouco, antes de começar a filmagem. Então, pedimos a Deus que essas frutas aqui cresçam, tornam-se árvores adultas, produzam muitos frutos aqui, em nome de Jesus. Amém? aqui em Holândia, norte do Paraná. E por aqui tem muitas outras. Aqui, uma das primeiras sementes que nós plantamos há mais de seis, sete anos atrás, pitanga. aqui, uma muda de jabuticaba. Acredito que tenha sido formada através de um dos meus plantios, através de sementes. Aqui, um pé de cereja do Rio Grande. Esta, com certeza, plantada por mim, através de semente, porque nunca soube que ninguém mais plantou semente de cereja do Rio Grande, aqui, neste local. Deus abençoe que se torne uma linda árvore e produza muitos frutos. Fizemos a proteção aqui com galhos de árvores. E aqui, mais duas mudas de duas mudas de uvaia que nós, com certeza, plantamos no passado. Não conheço ninguém que tenha plantado semente de uvaia que eu não ser eu. Já fizemos aqui a proteção e pedimos a Deus que abençoe que elas se tornam árvores adultas e produzam muitos frutos. Amém? Glória a Deus! Aqui, mais um pé de cereja do Rio Grande. Com certeza plantado por mim aí no passado. Essa já deve ter uns três, quatro anos. Olhem só. Linda! Deus abençoe que cresça e se tornem adulta, sadia. Eu, eu procurando mudinhas novas das que eu plantei no passado e eu tropecei nessa daqui. Essa é grande e foi plantada por mim. Acredito que há uns sete anos atrás. É uma cereja do Rio Grande. Olhem só. Acabei de colocar ali uma proteção para que ninguém inadvertidamente possa cortá-la. Mas olha, é uma muda, é a maior que eu achei aqui. Deve ser uma das primeiras que eu plantei há sete, oito anos atrás. Deus abençoe que se torne uma árvore adulta, sadia e produza muitos frutos. Bem próximo dessas duas, procurando mudinhas pequenas também, encontrei essa grande aqui, que eu nem imaginava que fosse uma das que eu plantei lá atrás há sete, oito anos. Aqui uma cereja do Rio Grande já, acredito que deve ter uns sete anos plantadas aqui. Elas demoram mais para crescer nessa região porque estão na sombra. Já acabei, já fiz a proteção e ali acabei de fazer a proteção também nessa outra aqui, ó. Essa aqui, uma outra cereja do Rio Grande que acabei de proteger. Aqui mais uma mudinha de Jabuticaba. Esta nêspera, ameixa, não foi plantada por mim, não. Adivinha quem que plantou, que a plantou? Morcegos. Eles comem a fruta por aí e defecam por todo lugar que eles voam, né? Então, algum morcego defecou aqui e nasceu essa ameixa aqui, a nêspera. Verdade, não estou brincando. Nessa altura do vídeo, alguém está perguntando, Farina, e o rio? Está ali o rio. Esse é o marabu afluente do cafezal que abastece Londrina com água potável. E nós, modéstia a parte, estamos ajudando a preservá-lo. Olha ali, eu estava procurando mais alguma muda, achei. Aqui, pessoal, essa aqui também foi plantada por nós, uma jabuticabeira mudinha nova. A semente, com certeza, veio lá da minha casa. Linda, né? Deus abençoe. Pessoal, curiosidade, eu entrevistei a dona Wangerheimer, esposa do senhor Manuel Wangerheimer. Eles foram alemães, foram pioneiros aqui em Rolanda em 1935 1936 e eles trouxeram vacas tocando pela estrada de na região de Prudente até aqui. Mas chegando aqui trouxeram acho que umas seis, sete, oito vacas. Não tinha capim. E aí a dona Wangerheimer e as irmãs todo dia vinham na floresta colher essa, esse bambuzinho taquara para alimentar as vacas. e assim foi que Rolândia desde o começo as crianças tinham leite para beber e o povo tinha queijo para comer e carne também, né? Quando matava tadinha, quando matava tadinhos algum boi. Rolândia, Norte Paraná deve também essas taquaras. Isso faz parte da história. E a mãozona suja, vocês vão lá descorpando. pessoal, encontrei aqui no meio da floresta duas sementes de ficheira guapuruvu. Essas sementes aqui são um dos maiores mistérios do mundo. Essa semente, ela é dura igual ferro e ela vem envelopada. É um mistério porque ela cai lá da árvore e ela vem envelopada. Esse daqui é um envelope. Só Deus é que poderia imaginar uma coisa dessa. Ela vem protegida no envelope e aí você abrindo ela você tem uma semente dura igual ferro. Ela resiste no meio ambiente por dois, três, quatro, acho que até seis anos. Ela só vai germinar depois que a enxurrada ou alguém enterrar essa semente na terra. Então, Deus assim quis para que essa ficheira guapuruvu se perpetuasse para todo sempre e ela sempre nasce longe da árvore mãe. Essa daqui por exemplo pelo que eu vi aqui está a mais de cem metros da árvore mãe. Aquele envelope o vento trouxe igual um paraquedas aqui. Essa daqui eu vou levar de lembrança vou pôr no meu criado lá para dar sorte. Aqui no norte do Paraná. um abraço também para o doutor Marcos Rocha doutora Lucimara Sales Ferro doutor Renato Juiz Substituto pessoal dos cartórios do Anel Chico senhor Jorge Nelson e os oficiais de justiça Machado os outros até esqueci o nome os antigos já se aposentaram então um abraço para o pessoal do fora que me acompanha e na volta aqui da minha aventura plantio de sementes encontrei um amigo aqui que estava também assaltando aqui o pé de amora o mesmo pé de amora que eu tinha assaltado quando eu desci você desculpa viu sobrou pouco porque quando eu passei aqui eu estava com fome quase que eu não deixei para vocês eu comi um pouco minha filha está comendo um pouco aqui dá com a mãozinha até aí você estava falando que você conhece o canal Farina do Youtube eu conheço o canal do Farina do Youtube a gente sempre de vez em quando dá uma pesquisada dá uma olhada lá já assisti alguma coisa lá já sobre casa abandonada os carros antigos ferrovias ferrovias e tem turismo um monte de coisa hoje eu filmei uma casa abandonada assustadora engolida pela floresta se você tiver tempo vocês dois assistam lá a noite eu vou pôr porque o meu público está reclamando Farina tudo a hora casa abandonada eu estou louco me deixo louco eu tenho que ir atrás então hoje vai ter uma casa abandonada assustadora engolida pela floresta achei lá no meio do mato muito legal aqui em Holandia a gente vai ver aí você por favor fala para mim que o alemão diz que é por ali assim o alemão diz que é por ali assim ali então eu vou lá então hein obrigado hein tchau